Olá, meu nome é Gabriel e hoje vou contar tudo o que você precisa saber sobre o e-book Mundo Pets. Antes de realmente de comprar o e-book Mundo Pets. Eu também tenho dois alertas muito importantes, então preste bastante atenção no que eu tenho para te dizer. A primeira coisa que você precisa saber sobre o e-book Mundo Pets é muito cuidado com o site que você vai comprar o e-book Mundo Pets. Pois o e-book Mundo Pets só é vendido no site oficial. Para te ajudar, deixei o link do site oficial abaixo na descrição deste vídeo. Então, o e-book Mundo Pets realmente funciona? E a resposta é sim, o e-book Mundo Pets funciona. Já são mais de 5 mil downloads desse e-book. Esse e-book é indicado para 1. Quem está com dificuldade de controlar seu pet. 2. Quem busca melhorar a alimentação do seu pet. 3. Aprender técnicas de treinamento em casa. Adestrar o cachorro em casa é uma ótima solução para garantir que o seu melhor amigo se comporte, faça as necessidades no lugar certo e saiba o momento de brincar e de ficar calmo. No entanto, adestrar um cachorro em casa pode não ser uma tarefa tão simples assim. É fundamental ter paciência e compreender que nem sempre o pet está com disposição para aprender, ainda mais quando se tratam de filhotes. É importante também falar a mesma língua que eles. Então sim, você pode confiar neste e-book. Tem muita gente tendo ótimos resultados com o e-book Mundo Pets e você pode ter resultados também. No entanto, é preciso ter em mente que cada pet reagirá de uma maneira única. Isso é um pouco óbvio, mas estou dizendo isso para que você seja realista sobre suas expectativas. Há algo muito importante sobre este e-book que você precisa saber antes de comprá-lo. Você pode realmente testar o e-book Mundo Pets por 7 dias e se você não gostar por qualquer motivo, eles devolverão seu dinheiro. Então, eu queria gravar este vídeo. Primeiro para dizer para você ter cuidado com o site que você vai comprar o e-book Mundo Pets e também, se você comprar o e-book, leve a sério. Lembre-se de ter em mente que os resultados serão muito diferentes de qualquer outro pet. Nunca compre o e-book em sites de terceiros, pois o produto original é vendido somente neste site oficial do produtor. Assim, garantindo a segurança para você que deseja adestrar seu cão de forma eficaz. Espero muito que este vídeo tenha te ajudado e espero que o e-book Mundo Pets realmente te ajude muito a melhorar sua vida e muitos outros benefícios que este e-book promove.